Fala galera do canal, beleza? Professor Marco Mado aqui trazendo dicas de um emulador alternativo para quem trabalha com desenvolvimento mobile para a plataforma Android. É o emulador chamado Genimotion. Ele é pago, só que tem uma versão Community, totalmente free para os desenvolvedores. Eu vou mostrar para você o funcionamento dele, como que você cria o emulador. A instalação eu não vou fazer aqui porque ela é muito simples e ela varia um pouquinho de sistema operacional para sistema operacional. Mas eu vou mostrar o caminho lá no site oficial do Genimotion para que você possa baixar a versão free. Este aqui é o site. Este é o site. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo, deste tutorial, o link para esta página, que é www.genimotion.com.br 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 E aí você vai cair nesta página aqui, onde a gente tem Genimotion for Fun. Genimotion para diversão. E aqui está bem claro dizendo que é para uso pessoal. O que vai acontecer depois que você fizer o download do Genimotion? Você vai ter que criar uma conta para você. Basta você assinar como usuário, criar o seu perfil, porque na primeira vez que você for rodar o Genimotion depois de instalado, ele vai pedir para você que faça o login. Uma coisa muito importante é o seguinte. Aqui eu estou logado, você pode ver que aparece a minha imagem. Quando eu clicar aqui na opção de download, eu vou passar uma informação importante para você. Quando você clicar, ele vai pedir para você criar o seu perfil, ok? E aí, quais as opções que nós temos aqui? Fazer o download conforme o seu sistema profissional, tá? E ele te dá a opção aqui com o VirtualBox. O Genimotion precisa do VirtualBox. Você pode fazer o download aqui já de tudo, né? Ou você baixa o VirtualBox para a sua máquina, instala ele, e depois você instala só o Genimotion. Sem o VirtualBox não vai funcionar, ok, pessoal? Aqui tem a opção para Linux, tá? É bem tranquilo aí de instalar. Não tem dificuldade nenhuma. Eu tenho certeza que você vai conseguir, ok? Certinho. Então, vamos agora ver algumas coisas interessantes do Genimotion. Este emulador está criado. Esta aqui é uma das opções que a gente tem. Está com a API aqui para o Android... Vamos ver qual que é a API. Se eu não me engano, é a API 26. Eu vou deletar este camarada. E vou criar do zero para você ver o processo. Pronto, deletei. Vou até fechar aqui o Genimotion. Depois que você fizer o download, vai aparecer para você este ícone no seu desktop aí, na sua área de programas. Então, você vai clicar. E aí, você vai carregar o Genimotion. Legal. Pronto. O que nós temos? Para inicializar o Start, não tem nada para fazer, porque não existe um device criado, né? Eu vou adicionar um device. Note o seguinte. Aqui, a gente tem as opções de escolher a versão do Android e o tipo do dispositivo. A versão do Android, você escolhe aqui. Da 4.1 a 8. A 9, que é o API, ainda não está disponível. Então, você pode filtrar aqui as opções. Por exemplo, se eu pegar aqui a versão 5, ele já filtrou aqui embaixo. Só tem modelos para a versão 5. E na versão 5, eu quero, por exemplo, o HTC One. Não tem na versão 5. Eu quero, por exemplo, o Nexus 6. Está aqui, o Nexus 6 tem. Então, vamos lá. Eu vou utilizar essa opção, o Nexus 6, como exemplo. Next. Você pode colocar o nome que você quiser aqui. Não tem problema. Next. E agora, ele vai fazer... Ele está fazendo o download da imagem, né? Para o VirtualBox. Quando terminar, o nosso emulador vai estar pronto. Se você não tiver o VirtualBox instalado na sua máquina, isso aqui não vai funcionar. Tem que, primeiro, ter o VirtualBox, certo? Já está quase acabando, 40%. Claro que isso aqui vai depender da velocidade da sua internet. Quanto mais rápido for a sua internet, melhor, né? Eu aqui, hoje, estou com 120 MB de velocidade. Por enquanto, é suficiente aqui para o meu trabalho. Não tem problema nenhum aí. Não demora muito. 80%, 90%. E já está praticamente terminando. O Janimoji é muito legal, pessoal. Quem usa, gosta mesmo. Ele tem melhor performance que o AVD original do Android Studio. Ok? Está fazendo o deploy aqui. Esse deploy, ele está criando lá no VirtualBox a máquina virtual. Está criado. Finish. Pronto. Aí aparece aqui agora, na lista de dispositivos, né? Aparece aqui. Para rodar, você pode selecionar se tiver mais de um e clicar no Start. Ou apenas dois cliques. E ele vai ser inicializado. Também é rapidinho, você vai ver que o tempo para inicializar não demora. Claro, se você tiver um processador lento ou com pouca memória, né? Não vai ser o de Anymotion que vai fazer a diferença. Vai ter problema aí de performance conforme o seu hardware. Mas, via de regra, ele tem uma performance melhorzinha aí que a maioria dos emuladores. Já está na primeira vez, ele demora um pouquinho, né? Já está quase terminando. E aí, quando terminar, eu vou mostrar para vocês algumas opções legais, como, por exemplo, ativar a câmera, ativar o GPS e outras funcionalidades aí, como girar, aumentar, diminuir o volume, setar o de Anymotion para simular, por exemplo, quando o celular está com baixa bateria, né? Você pode programaticamente controlar isso aí. Se tiver com menos de 20% de bateria, você dá um alerta para o usuário. O de Anymotion permite você fazer isso. Aqui já está quase acabando. Depois que ele abre essa tela, você pode fechar esse aqui. Não tem necessidade de ficar aberto, tá? Mais uma dica para você aí. Pronto. Agora, ele está rodando. É exatamente igual o Nexus 6, o Google Nexus 6, né? Versão 5 do Android. Você clicou aqui, beleza? Fechou a telinha. E o que nós temos? Essa primeira opção aqui, pessoal, permite instalar o Google Play Service, uma série de acessórios. Eu não vou fazer isso agora, porque ele vai pedir um monte de informações lá na frente. Esta opção, a primeira, trata da bateria. Aqui você pode simular, né? Um controle da bateria. Olha só. Percentual da bateria. Bateria está zero. Nível zero. Você pode simular bateria descarregando, bateria carregando, ok? Então, é uma boa para você, programaticamente, simular situações reais, né? Se estiver com zero, por exemplo, né? Dá um alerta para o usuário, alguma coisa assim. Então, esta opção permite ativar e desativar a gestão da bateria. Aqui você ativa e desativa o GPS. É bem legal. Ele tem aqui opções de distância, ok? Tem também o Azimuth. Clicando aqui no mapa, você tem a opção de escolher um local onde você deseja posicionar aqui o ícone, né? Você arrasta esse íconezinho para onde você quiser. Ok, pessoal? É bem legal mesmo, né? Tem a opção de visualizar por satélite. Basicamente, as mesmas funcionalidades aí do mapa do Google, ok? Uma vez que você selecionou um local, né? Tá? Selecionou um localzinho aí. Ok? Olha só. Você marca o local que você quer. Quando você volta, a coordenada vai estar aqui e você pode capturar isso lá pelo seu aplicativo. Legal? Bacana, né? Outra opção é a questão de simular a câmera. Clicou em On, ele vai ativar a câmera. Na versão paga, ele mostra a sua imagem. Se você tiver a câmera ali no seu computador, né? Ou webcam, etc. Ele vai mostrar a sua imagem. Como essa é uma versão free, ele apenas cria uma câmera fake. E a câmera aqui tá lá, ó. Você pode escolher câmera frontal, etc. Traseira, câmera 1, câmera 2, né? Legal. Tá aí. Ok? Outra funcionalidade legal é isso aqui, olha. Você pode girar o emulador, né? Girou o emulador. E você pode aumentar e diminuir o volume. Ok? Sem problema nenhum, né? Essas funcionalidades são bem legais aí pra você simular níveis variáveis aí dos recursos do seu emulador e programaticamente capturar esses dados. Legal. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou publicar um aplicativozinho. Aqui, ele já conhece, né? Já encontrou aqui o emulador. Eu mando rodar. Este aplicativo é apenas para exemplificar que do Android Studio eu já reconheci, né? O emulador e já estou publicando aqui a nossa aplicação modelo. Ok, pessoal? O GeniMotion é bem legal, tá? Ele tem uma série de recursos aí. Tá rodando, olha aqui. O aplicativo rodando, né? Posso mudar, por exemplo, vamos colocar aqui no texto. 2018, por exemplo. 2018. Só manda atualizar. Ele já vai rodar aqui rapidão. O instant run. Não vai precisar compilar tudo. Já está lá 2018. Tá certo? Explore o GeniMotion. Teste o GeniMotion na sua máquina que eu tenho certeza que você vai gostar. Tudo de bom. Deixe o seu comentário em caso de dúvidas que eu ajudo com certeza e respondo o mais rápido possível. Tchau, tchau. Até breve. Tudo de bom.